E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Prime Game! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. E já está liberado pessoal, o resgate dos jogos do mês de dezembro para os assinantes da Prime Game. Lembrando que a Prime Game é um benefício para os assinantes da Amazon Prime, ok? Aqueles que pagam R$ 9,90 por mês e tem acesso a várias coisas, como música, filmes, séries e agora jogos também. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser assinar. A Amazon está disponibilizando 9 jogos para resgate este mês de dezembro. Os principais são Need for Speed Host Purse Remastered na Origin, Frostpunk pela GOG.com, Journey to the 7th Planet também pela GOG.com e o Mocked é resgatado pelo app da Amazon que você baixa no seu PC. Para resgatar o Need for Speed, nós temos que clicar aqui em resgate, está aqui ó, resgatar agora, copiar o código. Copiado o código, você vai no seu app da Origin. Já aqui no app da Origin, você clica aqui em Origin, resgatar código do produto e aí você cola o seu código. E está aqui ó, Need for Speed Host Purse Remastered, confirmação. E aí é só fazer o download e correr para o abraço. Uhul! O resgate do Frostpunk é da seguinte maneira. Você clica em resgatar, resgatar agora, copia o código e aí você vem até GOG.com. Aqui na GOG.com você vem aqui, passa o seu login, vem até o seu nome aqui no caso e clica em resgatar um código. Cola o seu código, continuar e código resgatado com sucesso. O Journey to Save the Planet é da mesma forma que o Frostpunk. É o mesmo processo da GOG.com. Vamos ver como funciona o resgate do Mocked. Clicar em resgatar o jogo. Vamos lá no nosso app da Amazon. Então pessoal, já aqui no app da Amazon você pode conferir todos os jogos que tem disponível lá para você baixar. Como eu já tinha resgatado por lá pelo site o Mocked, aqui é só instalar. Mas você também pode resgatar todos esses outros jogos aqui. É só clicar em obter. E depois é só instalar no seu PC, ok? Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Prime Game. De todo o povo brasileiro.